Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Fala na twitch.tv barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacace, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje rapaziada O time bugado de 250k do Moalba Na zaga rapaziada, você tem um Closterman que realmente está muito bugado nesse jogo Tem muito pace Você tem um Davis que relativamente ele é barato e é um lateral muito bom Você tem um Zacari ali que está jogando com 8 de química Vardy também E o Militão que está jogando com 7 de química E na direita Jesus Nava Cara, esse Jesus Nava está muito bugado Sério, está muito bom Na volância ali ele tem o Zacari que é muito bom volante E você tem ali também o Valverde Também é outro muito bom volante O Vardy, todo mundo sabe que ele é bugadaço O Martial é o seguinte, é 880 Tem gente que ama ele ou odeia O Rodrigo, a gente vai ver Eu não tenho certeza dos dots do Rodrigo ali Tem ali também o Max Mann No banco de reserva ele tem alguns jogadores ali em vermelho Que eu acho que ele colocou só por colocar E vamos ver um pouco da gameplay Creio eu que ele possa jogar no 4-2-3-1 Vardy sozinho lá na frente Martial no meio Numa ponta Max Mann e na outra Rodrigo E ele também pode jogar no 4-4-2 Na frente Martial e o Vardy E nas pontas o Max Mann e o Rodrigo Vai fazer uns jogos aí na FUT Champions com esse time Então tem um time Ale Rens Lembrando que o Moaba aí é um pro player alemão Pra quem não conhece Ele tá jogando na transmissão TV altura 20 Já jogou a bola com o Rodrigo pela ponta esquerda Quem tá correndo ali pelo meio É o Max Mann Acionou o player lock Jogou ali no Martial Vamos ver se ele vai cruzar Cruzou no Martial O Martial veio Golaço Lembrando que o Rodrigo tem 3 de pé ruim E lançou essa bola de esquerda E lançou muito bem Aparentemente parece que ele tá no 4-4-2 Com o Vardy de ponta direita Parece, vamos ver depois Na frente o Martial e o Max Mann É isso mesmo Se a gente olhar no mapinha O Vardy é ponta direita O Rodrigo é ponta esquerda E lá na frente você tem o Max Mann E o Martial como atacante Tá na 4-4-2 Marcou, vamos ver como é que vai ser esse ataque Jogou no Vardy Aí, tabelou Aí ele abusou ali, né? Jogou errado Abusou de novo Vardy de esquerda Meu amigo Martial Passou de esquerda 3 de pé ruim Martial Gol Né? Jogadores com 3 de pé ruim Estão fazendo gol com a perna ruim Né, rapaziada? Kickoff O cara chegou pelo meio Defendendo Saiu com o Militão Tocou no Zacaria Militão de novo no meio É um jogador que joga bem pelo meio Max Mann Os pontas dele, galera Estão com instrução Chegar para trás e correr nas laterais O cara já passou ali Jogou de esquerda também Que é a perna ruim do Zacaria A bola passou Já recebeu Bateu uma situação de bater de finéis Aqui no canto Vamos ver se vai ser gol Bateu Golaço Parece fácil, né? Parece fácil Agora ele está jogando com uma equipe bem forte Em relação a dele Tomou lá na ponta Vamos ver se vai sair jogando atrás Olha o Closter Bugadaço Chegou no carrinho Já tomou Olha o Rodrigo foi para lá Acionou o Agilite dribbling Foi para o lado Olha o Zacaria Tocou ali para trás Com a perna ruim do Zacaria Com duas vezes o X A bola passou Segou com o Santimax ali na frente Só limpou o lance Voltou Não voltou Gol O matchmaker ali da Europa, galera A gente sabe que não é lá aquelas coisas O Vardy eu achei interessante jogar na ponta Porque ele é alta, alta, né? Então jogadores na ponta Que tem alta, alta Dedicação alta para ataque Alta para defesa Te ajuda muito para marcar uma ponta E detalhe Parece que ele está jogando Uma partida de transição aí, né, rapaziada? Ele está jogando uma partida de transição Olha o Vardy ali Olha o Zacaria O Zacaria é um monstro para defender, hein, rapaziada? Aí tomou uma 1 Vamos ver como é que ele vai se comportar Será que ele vai tomar 2x1, rapaziada? Ixi, o cara enrolou O cara vai lá Aí não foi mal O cara vacilou demais Poderia ter ganho dele, hein, com essa bola aí Vacilou demais Jesus Navas Ele está com o Gervinho ali, rapaziada Se pá, aquele ali é o Gervinho Santimax Tocou no meio Valverde Que tapa ali no meio, hein Que golaço, velho Porque ele deu tapa no meio E apertou a cobertura na inclinada para baixo Fiz um golaço, hein Matheus Cunha, hein Ele botou Matheus Cunha de atacante lá Pior que não Cunha estava de ponta direita Mas como Hum Os 90 sempre entram, hein, senhores 90 Safe, hein Zacaria Zacaria e safe É um bom time, galera Só que eu acho que o 250k De repente você formula uma equipe talvez até melhor Na minha opinião Talvez ele tenha colocado jogadores inegociáveis que ele tem ali E formou essa equipe Não deixa de ser uma equipe boa de 250k Por exemplo, acho que você poderia aproveitar esse trio aqui, né De Zacaria, Davis e Closterman É um trio muito forte Por mais que o Zacaria fique com oito de química Um bom trio A 4-4-2 está muito forte, rapaziada É uma tática boa para atacar, para defender Algumas pessoas têm dificuldade Porque realmente você fica só com dois caras ali no meio para defender Beleza, rapaziada Um beijão, até o próximo vídeo E fui